O meu nome é Miguel Hurst e tenho duas nacionalidades, uma angolana, a do meu coração, e a portuguesa. Os meus pais são a razão de eu estar aqui à procura de uma história que eu sempre quis saber. Quando começaram os acontecimentos em Angola, a reação do público foi muito má em relação aos estudantes africanos. É por vossa culpa que o meu filho, que o meu primo, que o meu marido morreu. Essa coisa começou porque um dos grupos, chamado Pedro Filipe, contou o Conselho de Igreja, em Genévia, dizendo que estamos sob pressão aqui e, por favor, ajudem-nos a sair de fora da fronteira, clandestinamente. Nesse momento, eu estava a prestar serviço militar obrigatório. Seríamos incorporados para ser enviados para as ex-colónias para fazer a guerra contra os nossos próprios povos. e que havia essa possibilidade de sairmos. O Conselho Mundial tornou-se a uma organização francesa, CIMAD, e eu, sendo brasileiro, falo português, fizemos isso fácil quando chegamos aqui. Estava vestido como um rico americano turista. Nós os trouxemos em diferentes lugares durante a manhã do 17º. Ok. E aqui estão, nesta fuga, tarde demais para voltar atrás, rumo à liberdade, se é assim que podemos chamar isto. Nós viremos para os policiais, e eles disseram, é uma noite de setembro, vamos voltar para a Espanha e voltar para amanhã. E eu disse, não há nada a fazer. Nós vamos ficar no pão toda noite, se precisar. Nós não vamos voltar para a Espanha. A nossa saída, em primeiro lugar, era uma denúncia. Teria a força de uma denúncia do domínio colonial, e, por verdade, íamos reforçar os partidos que estavam, dar os primeiros passos. Todos estão chamados a contar e a narrar, a investigar e a descobrir a sua própria história.